Meus amigos, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês Esse vídeo ele não é fazendo armadilha não É dando uma dica muito especial Para quem gosta de caçar Quem gosta de se aventurar na mata aí Então nesse vídeo eu estou querendo fazer A simulação de uma caçada Fazendo batuque Para fazer um batuque pessoal Vocês precisam De uma varinha dessa Um pedacinho de graveto Que tem esse lado tostinho aqui Não muito grosso Um pouco mais fino do que seu dedo Mais ou menos do seu dedo mindinho Pode ser até um pouquinho mais fino também Para quem não sabe o que é um batuque pessoal O batuque é assim O animal no mato Ele não fala como a gente Mas ele tem uma maneira de se comunicar uns com os outros O que ele faz? Quando ele quer saber onde o outro está Se está distanciando Se o outro está por perto Ele dá uma pancada no pé Uma pancada com o pé no chão O outro onde estiver Ele sabe que o outro está ali por perto Então quando ele quer andar em um lugar De vez em quando ele bate Para dar o aviso que estão próximos um do outro Agora quando ele quer chamar o outro animal Ele faz uma sequência de pancada Então pessoal Essa sequência de pancada É mais ou menos assim A cutia por exemplo Vou dar um exemplo da cutia A cutia ela bate assim Observa bem Ela dá uma pancada forte Aí ela vai diminuindo a pancada Entendeu? Isso Ela está chamando a outra Aí quando a outra Às vezes Prefere ficar lá E quer chamar a outra De lá ela bate também Ela acompanha a batida Isso quer dizer que ela não está muito afim de ir Ou então É como se a pessoa dissesse assim Vem aqui A pessoa dissesse Não, não vou não Vem você Entendeu? É mais ou menos assim Agora quando Ela está afim de vir Ela vem caladinha Ela simplesmente dá uma pancadinha lá Pronto Ela não dá mais do que isso Quando se espanta que não A outra A cutia está ali Aí pessoal Eu quero que vocês entendam uma coisa A cutia ela se comunica assim Agora Quando a cutia chama Responde lá do mesmo jeito Que a daqui está batendo Está chamando Aí a daqui às vezes é importante Ela está chamando É importante Ela não quer ir para lá Às vezes é até para avisar de uma comida Alguma coisa desse tipo Quando é isso Ela insiste em bater Aí a outra lá Entende que é importante Entendeu? Aí ela Mesmo que ela tenha respondido Ela vem de vez em quando Ela responde Vem um pouquinho Responde Até quando ela vem É assim que funciona Para a cutia Então pessoal Vocês insistem Nessa sequência de pancada Viu? Vocês podem Ficar Se esconder Agora para vocês Fazer um batuque A gente chama batuque Essa caçada Eu já alimentei muito Minha família Quando eu era jovem Assim Tinha uns 15, 16 anos Alimentei muito Minha família Com essa Com esse tipo de caçada aqui A gente também Tinha uma É Vivia uma pobreza danada E aí Não tinha o que comer Acabava que A gente ia Praticar esse tipo De atividade Quer atrair uma cutia Para Para encostar de você Para você Matar ela Ou mesmo se você quiser Só filmar ela Eu não sei qual é A intenção de vocês Mas Vamos supor Você quer atrair uma cutia Para perto de você Seja para qualquer coisa Que seja Você quer atrair Você começa Você pega Vocês podem ver Que eu estou aqui No mato Até deu uma Chuvinha Aqui Eu vim Fazer esse vídeo Tem esse pau aqui Tem esses daqui Tem outros do lado ali Pessoal No mato Tem aqui atrás de mim Entendeu Aqui No mato É arrudeado de pau Ou então Vocês procuram Um lado Fechado Assim Que tem essas varinhas Aqui E faz um lugar Para um esconderijo Para você se camuflar Entendeu Aí Quando eu era Mais jovem Que eu praticava Essa atividade Aqui Eu tinha um pano Eu consegui Uma daquelas Rede garimpeira Que tem a cor Da roupa do exército É um pouco Camuflada Aí eu peguei E emendei E fiz como se fosse Uma cortina De 80 centímetros Mais ou menos Para me deixar Só a cabeça de fora Ou então Se eu saia Eu coloquei um lacinho Aí eu saia Amarrando Ela Em redor de mim A rede Eu peguei uma rede Aí eu saia Amarrando ela Em redor de mim E eu ficava ali Dentro daquele Daquele pano Que ele é meio camuflado Para ajudar a camuflar Quebrar mais as folhinhas Colocar do lado de fora E eu ficava Do lado da rede Assim eu podia Até me mexer E ficar tranquilo Que o animal Não ia me ver Agora Se a pessoa Não quiser fazer Esse negócio Não quiser andar Com o pano É A pessoa pode fazer O tipo de uma tocaia Pegar umas folhas Do lado Quebrando com bastante sigilo Que o animal Escuta muito Quebrando E vai botando Em redor de você E assim você fica camuflado Mas ainda assim Pessoal Se você não tiver Com o pano Ainda assim Você tem que ficar Movimentando Só a mão E os seus olhos Você tem que Movimentar a cabeça Bem devagarzinho Olhando Porque você não sabe De qual é o lado Que o animal vem Aí você começa Batendo assim Aí quando você terminar Essa sequência Diminuindo Dá um tempinho E bate forte de novo Umas três ou quatro Vezes que você faz Isso Dá uma sequência De pancada Mais ligeiro Que nós chamamos De temperar A pancada Que é assim Entendeu Vocês podem fazer isso Que no lugar Assim nas primeiras chuvas Que é o tempo Que elas vêm mais Acho que é porque Ela anda namorando Aí não demora Não demora nada Elas vêm Muitas vezes Você passa Mais de uma hora Batendo Devagarzinho E a caça Às vezes Ela está escutando Longe Ela não quer vir Mas aqui dali Ela decide Ela está por lá Vai arrudeando Até que ela vem Às vezes Ela não vem Porque está querendo Vim atraída Pela outra Mas ela vem Pela curiosidade Porque você está Insistindo muito E ela acha Que é a outra Que está insistindo E se você está Atento Você vai pegar ela Entendeu pessoal Agora pessoal Vocês assistem Esse vídeo Até o final Porque No final do vídeo Tem uma janelinha A gente chama De tela final Todo vídeo No Youtube Tem isso aí A tela final As pessoas botam Porque É uma janela Para a gente entrar Em um outro vídeo Entendeu Ou então Se eu vou colocar Duas janelinhas Cada uma janelinha Tem um batuque Nesse batuque Eu não vou estar falando Eu vou apenas Fazer o batuque Vou fazer uma sequência Bem organizadinha Bem no jeito Porque É para estar Atendendo o pedido De alguns inscritos Que pediu Que eu fizesse Uns batuques Sem falar Que é para usar Na caixinha Ou então Se eu vou fazer Dois vídeos Um para chamar Cutia E o outro Para chamar Catitu E também Vou fazer uma demonstração Para chamar Viado Entendeu pessoal Só que para chamar Viado Eu vou fazer ainda Nesse vídeo Porque não tem como Eu colocar De tetem Mas eu não Não vai dar tempo Eu fazer Os três vídeos Porque fica muito longo Mas aí Eu vou estar colocando Se caso alguém Quiser baixar É fazer o download Do vídeo Pode fazer o download Do vídeo E está usando No seu telefone Na sua caixinha Para estar atraindo Um animal Com as minhas próprias Pancadas Também vocês podem Ir em alguma Land house Em algum lugar Que tenha um editor De vídeo E transformar Fazer uma convenção De vídeo Para MP3 E vocês usam O áudio É No celular Ou na caixinha De vocês Que é até melhor No caso Eu vou fazer o vídeo Vou fazer um vídeo Mesmo Só que Com uma sequência De 15 minutos Mas quando você estiver Usando esse vídeo E der Que é acabar o vídeo Você bota Para rodar de novo Aí vocês vão usar O tanto que vocês quiserem Mas eu vou fazer Aproximadamente Uns 15 minutos Que é para você Estar baixando Porque também Se ficar muito pequenininha E toda hora Você vai ter que ficar Reiniciando o seu áudio No seu equipamento Aí fica Esquisito Porque você vai estar Em vez de você estar Observando o animal Encostando Onde você está Você vai ter que dar atenção Para o seu equipamento No caso A caixinha Ou o seu telefone Por isso Eu vou fazer Um vídeo De 15 minutos Fica um pouquinho Comprido Fica Mas vai ser melhor Esse vídeo Que eu estou falando Ele não vai servir Para a gente Para a gente ficar assistindo É bom Ficar assistindo Mas não vai ter Muita graça Ele vai ter Muita utilidade Para quem quer Usar ele Entendeu Pois vamos pessoal Como eu prometi Para vocês Eu fiz a sequência De pancada Para a cutia Agora eu vou fazer A sequência De pancada Para a veado Mas também Vou estar indicando Para vocês Que é para vocês Copiar Aí Pessoal Se vocês Chegam em um lugar Que vê que um veado Andou ali próximo Andou comendo por ali Existe uma chance Existe uma possibilidade De ele ainda estar ali Por perto Ou então Caça um lugar Se camufla direitinho Se esconde direitinho E começa a bater Só que pessoal O veado Ele não bate Com sequência Com muita frequência Como a cutia Ele bate mais Com passada Vocês observam O que que ele faz Ele bate E continua comendo Por ali assim De vez em quando Ele bate Demora um pouquinho Veja o passo Que eu estou vendo É mais ou menos isso As vezes ele demora Um tempinho Quando ele demora Muito Ele faz duas vezes Quando ele demora Um tempo maior Ele vai Faz isso Entendeu pessoal Eu falo isso pessoal Por experiência própria Eu não estou querendo Enganar vocês Porque não adianta Eu tentar Chamar a visualização Para o meu vídeo E aí Você passa e se inscreve No meu canal Porque gostou do meu vídeo Está gostando do meu canal Aí você vai tentar O que eu expliquei Para você Não dá certo O que que você vai fazer Você vai deixar De me seguir Por que Porque a minha A minha ideia Não é boa A minha ideia É mito É uma coisa Que eu imaginei Que acontecesse Não pessoal Eu não imagino Pessoal Quando eu falo Uma coisa para vocês Que eu estou imaginando Eu falo Pessoal Eu imagino que seja isso Mas quando Eu Já usei Quando eu tenho Quase certeza Que é assim Que funciona Aí sim Eu passo para vocês Porque se Me ajudou Pode ajudar vocês Entendeu pessoal Qual é a lógica Vocês entram aí Aí vai ter as duas opções de vídeo Uma para cutia E outra Para catitu A técnica Do batuque de viado Vocês já viram Agora Eu não vou Não vai ter o vídeo Com o batuque do viado Mas vocês já entenderam Como que é Que eu já expliquei Agora vai ter O vídeo Da cutia Gravado Na tela final Para vocês Entra através Da tela final E vai ter o vídeo Do catitu Só para vocês Entenderem direitinho Pessoal O catitu também Ele bate Também Vocês podem até imaginar Que o catitu Bate Lento Como o viado Não Ele é mais acelerado Do que a cutia Porque o catitu Quando ele Chama o outro É porque ele achou Alguma coisa interessante Quer compartilhar Com o outro E acaba chamando Ou então Ele suspeitou De alguma coisa E quer saber Onde o outro está Para arrumar Uma maneira De escapar Entendeu pessoal Ou então O catitu Ele faz a mesma sequência Da cutia Só que não é Não é baixando Ele bate mais baixo Já direto Ele bate mais baixo Mas é numa sequência Mais ligeira Tipo assim Desse jeito Pessoal Então Essa Esse tipo de batuque Eu vou fazer também Uma sequência De 15 minutos Que é para os catitu Entendeu Só que aí No vídeo aí Vai estar explicando Qual é o batuque da cutia E qual é o batuque do catitu Só para vocês entenderem Que já tem acontecido De eu fazer batuque Para a cutia E vem o catitu Estou fazendo para a cutia E vem a cutia Acontece porque São bem parecidas As batidas Agora Quando ele está Muito Arisco Vamos dizer assim Quando ele está Muito arisco Espantado de gente Ele só vem Se for Pela pancada Dele mesmo Entendeu pessoal Meus amigos Já que hoje O assunto Do vídeo de hoje É Técnica de caçada Vou dar mais uma Mais uma dica De uma técnica Aqui para vocês Meus amigos Quando vocês Estiverem no mato Caçando alguma coisa Que não tiver Uma espera muito boa Não tiver um lugar Para ficar Vocês a juntam A juntam pedra Uma pedrinha Pedrinha desse jeito aqui Mas a juntam bastante A juntam umas Umas 30 50 pedrinhas Desse jeito Ó pessoal Agora Só que Vocês tem que Arrumar A juntar a pedra Vou já Falar para vocês Aqui Qual é A técnica Ó Vocês pegam Uma pedra Que seja Mais ou menos O tamanho Mesmo que não seja O tamanho Mas que tenha Mais ou menos O peso Da fruta Que cai aí Na região de vocês Que mais cai Na região de vocês Porque Ó pessoal É Vamos supor Se for Uma jacarandá Você tem que Pegar uma pedra Que tem mais ou menos O peso De uma jacarandá Se for coco A mesma coisa Se for marfim A mesma coisa Ameixa Qualquer que seja A fruta Pega uma pedra Que tenha Mais ou menos O peso Da fruta Da região de vocês Uma pedra não Umas pedras Mais ou menos Umas 50 pedras Dependendo do tanto De tempo Que você vai ficar No mato Eu digo isso aqui Pessoal Para vocês Vou só explicar Aqui antes Do vídeo Ficar muito longe Eu digo Para vocês É porque Às vezes A gente anda Com um companheiro No mato Aí você vai Deixa o companheiro Num lugar Aí você vai Procurar um lugar Para você ficar Uma espera Um negócio Aí lá você não encontra Aí você não quer Incomodar seu companheiro Aí você acha Um lugar Para ficar Esperando ele Aí o que Que vocês Tem que fazer Sobe em cima De um pau Fica bem Quietinho lá Aí você vai De vez em quando Mais ou menos Uns 10 15 Até 20 minutos Você pega E joga Uma pedra Lá de cima Do pau Porque Pessoal Vocês Imagina Que no mato Tem muita fruta Que cai de cima Dos pau Lá de cima As frutas Sempre caem E caem Das árvores Aí o que Que acontece Pessoal O animal Ele localiza Aquela árvore Que está jogando Fruta Pela queda Da fruta Ou então Você estando Atrepado E De vez em quando Jogando Uma pedrinha Que tenha mais ou menos O mesmo peso Da fruta Daí da região De vocês O animal De longe Ele começa Escutar Que está de vez em quando Caindo Uma coisa Aí ele vai lá Procurar Onde é para comer E você estando Ali na espera Você vai estar Conseguindo pegar Esse animal Aí Beleza Pessoal Muito obrigado Aí Viu É Muito obrigado Por assistir Esse vídeo Até agora Viu Um abraço Aí Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo